Essas malandra, assanhadinha, que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. A nova, 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 novinha da favela, o Hitman c' aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai. Vai, 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 essas malandras, vai, vai, assanhadinhas, vai, vai, que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral. Vem pra favela, vai, vai, fica doidinha, vai, vai, então vem sentando aqui. E aí DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano? Isso, isso, do jeito que a favela gosta. E aí Guilherme LK, rei do lança, lança a busca pra caralho. Essas malandras, assanhadinhas, que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinhas, que só que é vral, só que é vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Vai, 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 novinha da favela, o ritmo é esse aqui. Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui